MÚSICA Vamos começar mais um vídeo, é nóis, gambada! Canal Clandestino Channel O canal que tem novela pra macho Esse aí é o pedágiozinho, é um dos poucos pedágios, né? Que tem por aí, ó Aí ele aí Esse pedágio aqui é pra entrar no país de Gales, né? Como a gente tá saindo A gente passa do lado de cá e não paga Ali na frente ali tem a ponte, né? Em cima do... Avon Ou Avalon Acho que é Avon É um braço de mar aí que vira rio É um rio que vira, que cai aqui no mar Porque um braço de mar não pode virar rio O rio sim pode cair no mar Hoje estamos saindo aí com duas entregas Carreta semi-vazia praticamente, né? Tem só um amarradinho aí pra... Um amarradinhozinho bem pequenininho de ferro ali pra... Pro porto de Southampton Primeiro, vamos lá Segundo em Portsmouth Duas entregas Era pra mim ter ido pra CARD e ficar regado, né? Mas... Aí ontem eles trocaram Foi até bom porque eu dormi pra caralho Fiquei 14 horas parado ali, né? Porque eu cheguei cedo lá na porta da empresa E dormi até... Morrer As 14 horas lá direto parado Dormindo Essa daqui é a M4 lá do norte Subindo direto aí vai sair lá em Londres, né? Vai cair lá dentro de Londres Olha aí a ponte Tá seca aí hoje a maré baixa, olha lá Geralmente a água chega até aqui, né? Mas tá tudo seca aí, ó Se colocar dois tipos de guarda Aí que não dá pra... Tirou a visual, né? O panorama aí, cortou, né? Esse verde de cima aí E bem ali a esquerda ali tem outra pontezinha Que vai pra lá também, né? Nela também tem pedagem Minha marinha tá bem baixa mesmo O panorama tá bem baixa mesmo Tô com a que me deu pra lá também, né? Tô com a que me deu pra lá também, né? Más que me deu pra lá também, né? E aí E aí E aí Ali embaixo ele está tomando a terra Não é frajora Tem ciclo South West, London, Bristol, the Midlands Vamos lá, faixa para lá Passou a ponte Entramos na Inglaterra Entramos na Inglaterra Vamos ter que quebrar a cabeça um pouco lá no porto de South Africa Porque o código postal deles aqui está errado Fui ver agora Vou colocar aqui no navegador Mas não existe Então Chegar lá vamos ter que procurar Coisa que fala aqui portão 10 Quando é assim já tem imagina Essa placa branca está dizendo Welcome England To England Embaixo está em galês lá né Crossel e Logra Vamos lá procurar esse lugar lá Lebra a cabeça hoje Bom Por sorte Encontrei um conteneiro aí na frente Então vou seguir ele né Que ele deve ir bater lá dentro do porto lá Aqui está escrito gate 20 E meu 10 aí Peraí então Aqui estou no gate errado Gate 10 Até aqui não Ah é para lá Nox gate 410 Vou pegar para cá então Ele vai entrar no gate 20 Eu tenho que procurar o gate 10 Já está tudo parado o trânsito aqui Para complementar Aqui está Ah, tem uma obra ali Por isso que tá parado esse jeito aí A33 Gate 4 e 10 Ó, pra frente aí Parou tudo Primeira vez que eu tô vindo nesse porto aqui Já vim fazer uma entrega aqui do lado Mas no porto, no porto mesmo É a primeira vez que eu tô indo E aí E aí É a primeira vez que eu tô vindo no porto Millbrook Bom, olhando aqui a direita aqui O porto é grande, né? Bem grandão Um lixão ali dentro também 24 ao 10 Vamos lá Seguindo aí Porque o navegador já parou lá atrás Lá já Pra ele já Já tinha chegado Tchau 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 Vamos passar não Porque dá problema Tá doido Vamos passar não Que ele tira foto Já vi a plaquinha indicando o portão 10 Então vamos lá Gate 10 Vamos virar aqui A direita Passar ali é tomar uma multa Até é doido Tô querendo pagar multa não Será que é ali? Vai ser né? Tchau Tchau Olá, mãe! Tudo bem, tchau! Olá, mãe, explicou mais ou menos pra nós? Vamos entrar lá? Morgensindahl Está ali, olha... Vai ser nessa obra aí, né? Olha a placa aí, olha... Pra sair daqui eu já vou direto aqui Porque eu vi que tem uma plaquinha no portão 20 Então eu já toco direto aqui por dentro mesmo Pelo menos eu já evito o tránsito do lado de lá Morgan Sindal Tá aí, ó Vou largar aqui pra gente entrar R.W.H O cara tá esperando a empresa eu tô chegando com outra né? R.W.H 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 A CIDADE NO BRASIL Ponta de ferro a todo lado Vamos ver Eu não estou vendo o cara lá Sai de ré, né? Tudo de ré Vai lá na rua Eu não estou vendo o cara lá Peguei Pronto Eu queria ter saído pro lado de lá, mas Pra filmar pra vocês lá Apesar que Só fazer a rotatória aqui e voltar também, né? Em centro por ali Vou voltar lá, pelu lá, gelá A ô tá entrando aí Esse aí deve pegar alguma máquina e alguma coisa, né? A máquina tá carregada de ferro em cima também, ó Vai pegar nada Vai descarregar Vamos passar por aqui só pra gente ver aí Como é que é aí dentro aí, né? Entrei pelo portão que tem bem aqui atrás de mim aqui Vamos sair pelo outro lá Só pra gente dar uma Uma sapiada aí no porto As vãzinhas aí, ó Muitos carros aqui também Muitos carros aqui também Entrega feita Entrega feita Bom Agora vamos procurar o outro ali, ó Melhor O outro nós vamos procurar em outro vídeo Em outro vídeo, ó Criar um lixão, ó Só sucata, velho Olha o tanto Não sei se dá pra ver direito aí da Da imagem, mas Montanha, montanha de sucata ali, ó Saída, vamos reto Saída, vamos reto Passar por aqui que pelo menos eu já vou conhecendo o lado de cá, né? Agora eu já sei que se mesmo eu entrando pelo portão 20 Eu posso chegar até lá onde eu tava, né? Já sei onde é Já vou olhando aqui Já sei onde é que tá os containers e tudo, ó Se por acaso acontecer de De Tiver que vir aqui com algum container Alguma coisa Já tô vendo eles tudo aqui, ó Então nós já os caminhões carregando lá, ó Então nós já vamos se identificando aí com o lugar Ó o caminhãozinho americano aí Kenworth Ah, bichão, velho Olha lá, os grillos lá, tá tudo ali As gruas Olha o tanto de container que tem lá também E quem faz aqui é a DP Word Então pode descarregar, entrar direto ali com o plus container Ó, já estamos sabendo Aí, se entra por ali também, ó Tipo assim, nós já vamos de bicão, né? Se acontecer, opa Tem que ir lá descarregar lá em Salvampo, no porto Ah, peraí, já sei já Eu tô ligado como é que faz A linha ferroviária aqui Os container de geladeira aí, Altado Esse aqui tá maior que Tilbury Bem maior Vai ser, galera Mais um vídeo com vocês e canal que eu não deixei no channel diretamente da Terra da Rainha Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com a galera de vocês Diretamente da cidade de Southampton Deixando aqui que ele, ó Beijo na bunda, até a próxima A site é aqui Até a próxima É aqui mesmo É fumo! Tchau! 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 Tchau!